Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como que eu preparo o meu suco detox. Gente, acabei de acordar, tô com a cara de um pouco meio amassada, tô, porque sempre a primeira coisa que eu faço é acordar e preparar o meu suco detox, porque eu acho que ele, tipo assim, ele elimina muita toxina, sabe? Faz muito bem pro meu organismo. Eu gosto muito de fazer e resolvi, não, vou lá no canal mostrar pras pessoas, porque às vezes as pessoas também gostam de fazer e não sabem como fazer, porque é bem simples mesmo e é muito prático. E agora eu vou mostrar pra vocês o que é que vai, o que é que eu coloco. Eu coloco, ó, uma maçã, couve que tá no saco ainda, né, tô com isso, porque eu coloco na reladeira, só que vai só uma folhinha de couve, gente. Quando tá muito pequenininho eu ponho duas, mas essa aqui tá bem grande, vai ser só uma mesmo, uma folha de couve, um suco de um limão, mas com esse limão que tá bem pequenininho eu vou colocar dois, porque vamos ver se vai sair caldo, né? Eu esqueci de comprar limão e esses aqui eram os únicos que tinha na geladeira, então vai ter que ser com eles. E um copo de água, vou pegar aqui, ó, vou pegar e deixar pronto. Pronto, um copo de água. Gente, deu pra ver que é bem simples, né, só vai esses ingredientes. A maçã, eu gosto mais de maçã porque dá aquele saborzinho a mais, mas pode variar. Pode colocar abacaxi, pode colocar laranja, a fruta é opcional, você coloca a fruta que você quer. E também pode colocar um pedaço de gengibre, mas aí é de gosto, porque gengibre lamaga um pouquinho. Eu costumo colocar, mas hoje não tinha aqui, eu esqueci de comprar e eu não vou no mercado agora comprar. Quando não tem alguma coisa que falta, que eu acho que não tem muita importância, eu faço assim mesmo, sem aquele ingrediente. Então bora começar a preparar pra vocês verem como que é fácil. Eu jogo tudo dentro do liquidificador, é que é muito prático, ó, só pegar, pegar uma frutinha. A couve, só pegar e dar uma dobradinha, é bem simples, não tem segredo, ó. Pronto, coloquei. A maçã, eu parto no meio e tiro os caroços. Tá vendo? Tiro essa semente que eu não gosto, eu tiro esse miolinho daqui, ó. Olha que fica uns caroços lá dentro, eu gosto de tirar todos. Porque eu acho que se deixar ele ficar mais amado, sabe? Pronto, ó, tirei e ficou limpinho. E a outra parte também eu faço o mesmo processo. Pronto, jogo tudo. E o copo de água. E o suco, né, de um limão. Mas esse limão tem caroço, se tiver outro aqui, pior que tem caroço. Eu gosto de combar aquele Saiti por isso, porque ele não tem caroço, é só espremer. Mas como não tem, né, vai ter que ser isso. E vou fazer, vou ter que coar. Vou pegar o copo aqui, vou espremer aqui dentro, pra depois pegar aquela guardinha, gente. Vou comer, ele é bem pequenininho, ó, eu dou um pouquinho de suco. Por isso que eu vou fazer com dois, mas se você tiver aquele Saiti, pode fazer com um só, que já fica sensacional. Pronto. Pronto, eu tenho que pegar uma peneirinha pra coar, né, gente? Porque não tem como abrir pra assim. Porque eu tenho esse bíblio, não vai, não vai ter que ser a mesma. Vou colocar aqui, ó. Pronto. Bem simples também. E agora é mais fácil, é só pegar e bater tudo no liquidificador. Isso. Pronto, pronto. Pronto, tá vendo? Ele fica bem batidinho mesmo, eu deixo bater bastante. Deixei bater na velocidade 2, pra bater realmente muito. Ele fica assim, eu não corro, porque eu acho que os ingredientes estão tudo aqui. Agora é só pegar, gente, e beber, ó, que fica. Ficou muito bom, realmente. E é muito saudável pra saúde, né? Outra dica pra vocês. Quando eu acordo muito atrasada, gente, e quase não dá pra me bater o suco, ter que pegar os ingredientes, bater no liquidificador, dá um pouquinho mais de trabalho. Vou passar outra receitinha pra vocês. Fácil de fazer e é rapidinho, só que não é tão gostoso que nem o próprio suco verde. Mas é muito eficiente também e ele serve também pra desintoxicar o corpo. Sabe quando a gente vai pro fim de semana, extravasa, come até dizer, chega? Isso, a gente vem na segunda cedo, já bebe isso da tia, dá uma desinchada, é muito bom. Vou mostrar pra vocês que também é muito simples, mas não é muito gostoso, mas vale a pena. O que que vai mostrar pra vocês? Então vai ser um limão, uma sementice, uma coelha que é rapidinho, no próprio qual, porque eu vou beber, porque ele é muito simplesinho, é muito fácil de fazer, ó. Agora, pega o limão, tá vendo? Um suco de limão, agora vou pegar os outros ingredientes pra vocês, ver o que é. Deixa eu vou aqui pra vocês, o que é? O que que vai? Vai uma colher de canela, deixa eu ver a canela. Eu sempre confundo a canela em pó, o comprimento do reino, então, eu sempre cheiro pra ver se realmente é canela, e esse é a canela. Então, a canela em pó, gengibre em pó, e cúrcuma, que é esse daqui, que é o amarelinho, e umas gotinhas de, ai, peraí, que não fugiu o nome, tá agora disso? Como é que chama? Própolis. Tá muito bom, pessoal, a gente também, Própolis. Então, vai isso, ó. Vai esses cinco ingredientes, é fácil, no próprio copo, eu misturo os outros. Peguei uma colher bem pequenininha, porque vai essa medida de colherzinha. Coloco uma colher, deixa eu abrir aqui, uma colher de gengibre em pó, uma colher de cúrcuma, e uma colher de canela em pó, e eu coloco um pouquinho de água também, porque senão fica muito seco. Tá vendo? Só isso daqui, realmente, pra dar uma misturadinha. Aí eu venho com a própria colherzinha, tá vendo? E vou misturando, ó. Gente, isso daqui é muito bom, realmente, pra desinchar pra tudo. Mas, eu vou te falar a verdade, não é muito gostoso, não, sabe? Tem que beber de uma vez. Mas, bora, né? É bastante antiguinha, porque como é só pó, tem aquelas pelotinhas, sabe? Tudo empintadinho. Mas, bora. A cor, que não fique tão bonita, né? É só um trabalhinho, só pra mexer, mas é rapidinho. Pronto. Depois que você vem, sabe assim, que já misturou tudo o produto, ó. Aí você vem e coloca umas gotinhas de pó, isso pode ser umas 10, ó. Pronto, coloquei. Própolis, tem um cheiro, assim, bem forte, parece remédio, né? Mas, não é remédio. E é muito saudável. Pega a colherzinha de novo, e dou aquela mexidinha, pra misturar o próprio própolis, né? Agora é a hora de pegar tudo isso e beber de uma colada, porque se quer beber aos poucos, não desce, gente, não desce. É. Cheiro é muito forte, sabe? E é muita coisa, assim, em pó. O que eu faço agora, eu bebo tudo em uma colada, quer ver, ó. Pego, vou mexidinha e... Hum! Ah! Ainda esse negócio aí no final, não? Porque não é muito gostoso. Eu prefiro mil vezes o meu suco verde, mas... Esse suco verde, ele é muito mais gostoso que o shot matinal. Mas o shot matinal é muito saudável pra saúde, e muito bom pra desinchar quando a gente tá um pouco inchada. Mas, gente, é de gosto e é muito saudável. E é bom, pelo menos uma vez por semana, mesmo não sendo muito gostoso, tomar esse shot matinal, principalmente assim, na segunda-feira. A gente sai final de semana, bebe uma bebida, estravada, sabe? A gente bebe e já sente um pouco a gente desinchando. mas agora eu vou beber um pouquinho de suco verde pra tirar um pouquinho esse gostinho ruim desse daí, não? Gente, não tem como nem comparar. O suco verde é mil vezes mais gostoso. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, mostrando pra vocês como eu preparo o meu suco detox. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, lembrando que temos um a 10 mil inscritos. Beijos e até uma próxima. Tchau, tchau!